Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus, vamos meditar mais uma vez no Santo Evangelho e hoje vemos que Jesus nos leva ao coração da fé cristã, que é a sua cruz e a ressurreição. E de maneira muito especial, assim como ele passou pela cruz e pela ressurreição, chama a nós. Cada um de nós, seus discípulos, a fazer este mesmo caminho. Chamou para si a multidão, juntamente com os discípulos, para nos mostrar que este seu anúncio era importante. Não poderia ficar somente para os discípulos. Ele chama todos aqueles que estavam ao seu redor para que ouvissem com atenção as condições do seu seguimento. As condições para se tornar um discípulo do Senhor. E nós não podemos esquecer estas condições. A igreja, em momento nenhum, pode esquecer quem ela é, aquilo que ela é chamada a ser em nome de seu Senhor Jesus. No momento em que nós, cristãos, ou que a igreja esquecesse o seu papel no mundo, que é descrito nesta página do Evangelho, nós deixaríamos de ser igreja. Deixaríamos de representar, de fato, a presença de Cristo no mundo. Por isso, a cruz deve brilhar sempre à nossa frente. Nós devemos ter aos nossos olhos a cruz de Cristo e tudo aquilo que ela representa. Muitas pessoas querem ganhar o mundo inteiro, como na história da Torre de Babel. Aqueles homens queriam ganhar fama e uma vida que pudesse marcar a história. E, na verdade, a única coisa que importa para nós cristãos é chegarmos a ser aquilo que a nossa essência, a nossa vocação cristã nos chama a ser, ou seja, nada mais e nada menos que a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, que amou e que se entregou por nós ao Pai. Somos chamados a amar como Cristo. Somos chamados a viver como Ele. A pensar, a agir, a escolher como Cristo. Justamente esta é a dimensão da nossa fé e não é uma dimensão de tristeza. E não é apenas a dimensão de apenas uma entrega de si mesmo sem sentido, pois é nesta entrega de si, é neste colocar-se para fora que encontramos a nossa verdadeira realização, que encontramos o nosso verdadeiro papel como cristãos. O cristão é aquele que, como Jesus, sabe vir para fora para ir ao encontro do outro. Não é um egoísta, um egocêntrico voltado somente para si mesmo. Sabe colocar-se a serviço do irmão, a serviço da humanidade. Sabe amar o outro como a si mesmo. Melhor, sabe amar o outro como Cristo o ama. Ainda mais, sabe estar com o outro, viver com o outro, assim como a Santíssima Trindade, no seu mistério, vive na unidade e se ama. Queridos irmãos, esta é a nossa vocação e ela passa pela cruz para chegar à vida eterna, à ressurreição. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto